E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Pela música vocês já devem estar ligados que jogo que é Vou até baixar um pouquinho aqui porque essa música é sempre bonitada Sim, pela música, pelo título e pela thumbnail isso também ajuda um pouco Estamos com 60 segundos 60 segundos e sem foco nenhum Deixa só aqui, deixa eu ajeitar Beleza, estamos de volta Então vamos embora E vamos jogar assim Muitos de vocês pediram, às vezes eu pedi lá no meu Twitter Jogos que eu pude adiantar na gravação e tal Muita gente pediu, patife, se é uma volta Não, volta pra minha câmera Se é uma volta dos 6 Seconds Acho que não, tá? Eu vou só fazer uma run aqui Pra você que não conhece o jogo, é muito legal, a gente tem que sobreviver Uma bomba vai cair e a gente tem 60 segundos Pra esvaziar a nossa casa Correr pro bunker e sobreviver Eu vou deixar um link no topo da descrição com a playlist Porque eu já joguei 6 Seconds há muito tempo Clica na playlist que você vai conseguir ver todos os vídeos dessa série Foi muito irada, o pessoal adorou Teve muita vida, então é muito legal E eu tô gravando aqui pra cobrir essas datas também Porque eu sei que muitos dos novos inscritos não conhecem E vale muito a pena vocês conhecerem Certo, a gente vai jogar o modo clássico Que é esse modo como eu falei pra vocês É o modo apocalipse Eu acho que é esse aqui Então resumidamente é isso O modo gordão, que é o que a gente mais curte Vamos iniciar a aventura Você tá na sua casa com a sua família E de repente você descobre que uma bomba nuclear tá vindo pra sua casa E você tem que correr pro bunker O que você leva pra esse bunker vai definir o resto da sua aventura Eu preciso, se não me engano, dar lanterna Machada que tem Eu vou precisar de água e comida Eu vou levar Hoje vai ser uma run normal Não estudei antes de fazer ela Isso aqui é importantíssimo Então eu vou ficar por aqui O cadeado tá ali também Beleza, tem que pegar as paradas agora O livro O livro é importante O radinho porque eu arrumo com ele Uma água que esconde Não, aqui, aqui, aqui Baralho Ah não, baralho é merda Mas tudo bem A gente vai lá e joga as paradas aqui Certo? Run Como eu falei Sem pensar muito Pega o moleque que ele é magrelinho Pega o rifle que cabe dois A gente já joga esses dois pra cá também Vambora, ainda tem tempo Ai, comida e água, velho Eu não peguei comida e água Aqui, ó Segunda água Segunda comida Beleza Eu preciso pegar mais comida e água Talvez valha a pena Mano, errei Já não podia ter errado ali Então é isso, mano Como sobreviver 60 dias Com os recursos que você consegue pegar em 60 Não, aliás Como sobreviver o máximo que tem possível Com os recursos que você consegue pegar em 60 segundos, né Mano, vai acabar a água Vai acabar a água Vai, vai acabar a aguinha Vai Pega a filha gordete Vamos levar a filha gorda E vamos levar uma latinha de... Não, vai, mano É muita comida, velho Lascou Eu não peguei água Já era Adeus Esposa Eu não consegui te salvar Beleza Caiu a bomba nuclear Destruiu tudo E de agora em diante Começa uma sobrevivência Você que tá vendo aqui o primeiro vídeo De 60 Seconds Eu já zerei ele uma vez Tem mais finais Mas eu sempre achei que a série não tinha muito sentido em continuar A gente tá voltando aí pra reviver este clássico Assim, eu tô muito feliz de trazer ele Certo? Então aqui estão as coisas Um problema muito grave Eu só tenho 4 garrafas de água Certo? Eu não lembro exatamente as regras Mas resumidamente como que o jogo se passa agora Você vai clicar aqui no seu diário E aí ele vai falar Conseguimos, 3 de nós estão a salvo Vamos ter que fazer dar certo Quem me dera se tivéssemos nós 4 aqui Porque eu não consegui pegar a minha esposa Não nos lembramos de ter trazido aqueles mantimentos aqui pro abrigo Mas não estamos nos queixando Mesmo assim deveríamos ter trazido mais coisas Já achei uma lanterna Certo? As prateleiras estão cheias de latas Vamos comer latas Porque realmente eu peguei muita comida Temos bastante água Então não precisamos nos preocupar com isso por enquanto Mas precisaremos nos preocupar daqui muito pouco tempo Certo? A gente consegue segurar, se não me engano Até 5 ou 6 dias sem comer e beber água Vocês provavelmente lembram Eu não lembro direito Mas é isso Então a gente tem que viver dia por dia Racionando mantimentos E tendo boas reações Perante as adversidades que vão acontecer Vocês vão entender isso daqui a pouco É, mano Imagina que lá fora Aqui dentro tá esse pessoalzinho aí Tudo feliz, né? Lá fora Vou até descer minha câmera Pra você... Não, vou subir ela aqui Pra vocês verem melhor Aqui tá a nossa família Né? Lá fora do mundo Tá o Fallout Entendeu? Tá, mano Apocalipse A galera se matando por mantimentos e tal Segundo dia no bunker A gente a princípio não vai consumir nada Realmente acho que da primeira vez Tá pra segurar 10 dias Bom A gente precisa começar a preparar uma expedição Então a gente vai mandar uma expedição E a pessoa que a gente vai mandar Vai ser a filha Tá? Eu vou mandar ela porque Existe uma chance dela voltar mutante Eu sempre soube Eu nunca fiz a filha mutante O sonho é fazer a filha mutante Tem uma run certa pra fazer Opa, não Não alimenta ela não Pelo amor de Deus Ela é a pessoa que vai na expedição Ah... Cara E ela vai levar o quê? Ela não vai levar Calhambuvas Ela não vai levar nada Ela vai com a cara e com a coragem O problema é que ela demora agora alguns dias pra voltar A gente já tá no quarto dia de sobrevivência Quando ela volta Mas eu acho que eu posso segurar Tipo 7, 8 dias Eu vou segurar Eu não lembro quantos dias Ah... Roedores mutantes estão atacando Nossos manchments Não sabemos se são ratos, coelhos ou selvagens São terríveis Se tivéssemos munição ou qualquer outra coisa Poderíamos levar dessas pragas A gente tem arma Mas provavelmente a arma quebre Então assim Tudo que a gente leva Vai ser afetado pelos eventos E como eu falei A arma quebrou Que é um problema Mas tudo bem Ah... O time está muito mal Temos que dar água pra ele Tete parece estar com o pé na cova É o dia 5 Eu não sei se eu queria Arriscar Eu vou arriscar Dar água e comida para os dois Então beleza Então tá falando Esse livrinho Essas coisas que eu tô passando Ele tá contando histórias Da família e tudo mais Era uma família comum Planejavam viagens Jogavam e tal E agora estão tendo que viver Nessa situação Terrível A música mudou Essa eu não lembro pelo menos Então vamos continuar Tudo que vai definir O nosso jogo agora Vai ser algumas coisas O rádio precisa estar Sempre funcionando Isso é importante Alguém bateu na porta Escutaram? Tem uns efeitos sonoros Então a gente passa aqui Então vamos Nunca pensamos Poderíamos aumentar Nosso toque de comida Com uma partida de cartas Mas foi exatamente isso Que o homem que bateu Na nossa porta Nos ofereceu Duas latas de comida Se ganharmos Ficamos com duas latas deles Perdemos Damos a ele duas latas Vamos entrar? Não Porque eu tenho muita comida Então talvez não seja o ideal Eu apostar minhas cartas Minha comida agora Então como é uma preocupação Que eu não tenho a comida Então a gente vai manter Mais ou menos até o dia 5 Então tiramos O pessoal está perguntando Sobre mantimentos Whatever Ali para essas anotações Quando vocês forem jogar É bem legal vocês lerem Vocês acompanham Que tem toda a história A mina voltou Com uma máscara E um galão de água Excepcional Essa expedição Certo? Ela foi lá na escola Fica 1,5 km da nossa casa Ninguém gostava de ir lá Explosão atômica Não mudou isso Agora sem janelas E com poucas paredes De pé Parece ainda pior Seja como for Parece um bom lugar Para buscar mantimentos E a gente conseguiu Duas garrafas de água E uma máscara Além de um mapa Então assim Excelente Excelente A gente vai até inclusive Ai mano Será que ela consegue segurar Mais um diazinho? Acho que ela consegue segurar Mais um diazinho E ai a gente tem que planejar A próxima A Mary Jane ta cansada O Ted se sair Pode ser uma furada E o time parece Interessado Numa expedição Então amanhã a gente vai mandar O time Para a rua Para fazer uma busca Certo? Beleza A Mary Jane ta faminta Agora a gente vai alimentar Tanto a Mary Jane Quanto o Ted Porém o time A gente não vai alimentar Porque o time Vai para a rua Buscar coisas Para a gente É possível Que ele não volta mais? É possível Mas é um risco Que temos que correr Menino time Peço minhas sinceras Desculpas Por você estar arriscando Sua vida Ele saiu Beleza A gente não vai comer Aqui ó Então Enquanto tivermos comida E água Podemos ficar escondidos Mas um dia teremos que sair Seria bom ir para algum lugar Seguro Antes que tenhamos mais problemas A esperança é que nossos bravos soldados Venham nos tirar daqui E nos levem Tim e Tim e Tim e Tim Falavam de abrigos assim Então eles devem existir Tudo que precisamos É fazer contato com os militares A gente vai ligar o rádio Existe sim uma chance Do rádio quebrar Não quebrou Ainda bem Mas se ele quebrar Isso eu lembro Eu mantive o By Scouts Aqui no livrinho Dos escoteiros E aquele livro ali É o que pode garantir A reconstrução A reconstrução Do nosso rádio Beleza Mais uma transmissão de rádio Vou escutar de novo Talvez isso acelere um pouco o processo Beleza A gente vai escutar alguma coisa no rádio Não sei o que Quem vai escutar A gente está com sede Bem Nossa paciência está acabando Então decidimos sair Para ver como estavam as coisas Quando colocamos o pé para fora Um par de olhos de um animal Brilhou na escuridão E o dono deles começou a rugir De um jeito apavorante Tivemos que pensar rápido Ligamos a lanterna E a gente vai descobrir Que na verdade Esse Olha o latidinho É um cão Tá Isso é interessante Mas eu acho que eu não consigo salvar o cão Enfim Então beleza Era um Era um cachorro O pobrezinho parecia exausto Então resolvemos trazer Para sair à noite do abrigo Na manhã seguinte Abrimos o alçapão Para ele sair Ele ainda não voltou Mas tomara que retorne Beleza Ele está com sede Mas eu não vou dar ainda Abram em nome da liberdade Veio um grito detrás da porta Não estávamos certos De quem poderia estar Representando a liberdade Mas podíamos ouvir Que era um grupo de pessoas Provavelmente armadas Qualquer um que se apresenta Dessa maneira Provavelmente está planejando Matar alguém Em nome da liberdade Devemos abrir Obviamente que Não Ou sim Talvez É um risco que eu quero correr Eu não lembro o que acontece Se eu abrir Eu vou arriscar Talvez eu esteja assaltado O time voltou Ok Não fomos assaltados Tudo deu certo Quando espiamos para fora Fomos saudados Por um grupo de alunos Do ensino médio Estavam bem equipados E pareceu saber cuidar Se cuidar sozinhos Eles nos perguntaram Sobre inimigos na área Não pudemos ajudá-los Mas nos deixaram Um de seus machadas Para o caso de precisarmos Nos defender Quando perguntamos Por que eles estavam nos ajudando Eles responderam É o que os carcajus fazem Estávamos desapreensivos Mas o time voltou ileso Ah Tem essa bebida O que o time pegou O time trouxe mais água É interessante No dia 15 O time está faminto E muito cansado A gente vai alimentar E dar água para todos Porque a gente está com bastante Pensávamos que nunca mais Iríamos ouvir um telefone Mas de repente Começou a tocar em algum lugar lá fora Parecia que era da cabine telefônica Do outro lado da rua Devemos mandar alguém? Sim Vamos mandar a filhota Eu acho que essa do telefone Eu sempre me ferro Quando eu vou lá Eu sempre me ferrava Eu sempre esqueci Ela ficou doente É um problema Quando atendemos Recebemos claramente Um alívio por parte De quem chamava Eles se apresentaram Como sobreviventes De uma cidade próxima De Rio Valley Começamos a trocar informação Quando a chamada Foi cortada Algo de errado Deve ter acontecido Lá deles Esperamos que eles retornem Ela voltou para o abrigo E a dieta Mas whatever Eu já alimentei todos ontem Ela está doente Não temos medkit Isso é um problema O Ted está bem para a expedição Mas o Ted não é o cara certo para mandar Porque ele é o pai da família Tropeçamos nos restos de um barraco Montado por bandidos Alguém ou alguma coisa se derrubou Por coincidência Em meio aos escombros Encontramos um gato Lambendo as patas Sem a menor cerimônia Cercado de sangue E parte de corpos Ao voltarmos para o nosso abrigo O gato nos seguiu Agora estamos ouvindo as patinhas Arranhando o nosso sapão Com impaciência Devemos deixar ele entrar? Eu acho que não é um gato Essa porra Mas eu nunca vi essa animação Então eu vou clicar aqui sim Vamos ver o que acontece Esse é jogo de repetição Mochila misteriosa O gatinho está aqui É o Sharikov Temos água Temos comida Legal Quando abrimos o sapão O gato pulou para dentro Andou por todo o abrigo Cheirando cada um de nós Todas as paredes Cantos, latas Por fim escolheu um lugar Se ser gato Sentou-se e bufou Para dormir por 12 horas seguidas Coleira tem Sharikov Escrito Que raio de nome é esse? Perdi ele e estafaminta Melhor darmos um pouco de comida Para ela Caso contrário Pode ser o problema Na verdade a gente não vai dar nada Porque eles aguentam 5 dias Todo mundo está pronto Para mais uma expedição O time não falou nada Mas quando estava na superfície Ele arranhou a mão Num arame Ou em algum pedaço de metal Aperito está feio Precisamos tomar providências Será que isso aqui vai amputar O braço de time? Eu não sei o que vai acontecer Eu não lembro Que isso? Por que ela foi embora? Fome? Ah meu Deus Ela foi embora mesmo Ela saiu furiosa Olha gente Mas ela aguentava Mas gente Ela aguentava 5 dias Está estranho isso aqui O Teddy não vai sair O time não vai ficar sozinho Se tem uma coisa que não esperávamos Era ouvir uma batida Na nossa porta O que poderia ser? Vamos investigar E arriscar nossas próprias vidas? Vamos Porque a gente já perdeu Uma filha Nessa brincadeira O gato sumiu Cadê o gato? Ah o gato está aqui O bicho magrelo Nós abrimos Mas não havia ninguém Continua esse dia De estima e estafamento Cara eu vou arriscar Não vou arriscar Depois de 24 de jogo Mais Antes que o mundo fosse reduzido A uma terra de ninguém Morte é implacável Éramos amigos De quase todo mundo Em nossa cidade Inclusive o velho Tim Que sempre nos cumprimentava Quando passávamos Uma vez quando falamos Que queríamos visitá-lo Ele nos deu o endereço De um parque É um brincalhão Parece que ele sobreviveu A explosão Pois está aqui a nossa porta Perguntando se queremos Comprar uma pedra Vamos comprar a pedra Eu não sei o que é Mas pode ser interessante A filha mutante já era Essa run Só para constar A filha foi embora Mesmo não volta mais Abrimos Saudamos com sorriso Ele estava Ele falou também Que a pedra trazia sorte Vamos lá É o dia 24 A gente pode segurar De boa Tem uma mulher armada E perigosa lá fora Felizmente ela está sem munição Diz que a casa fera está Diz que Caça fera selvagens Se eu tivesse munição Eu poderia dar Mas eu não posso Então eu vou só esperar Realmente E se não me engano É bom dar munição Para ela nessa situação Olha o gato onde está Já Uma pessoa armada Que mata criaturas Mas ele até dia 24 Está tranquilo Xericobi sabe se virar sozinho Mas talvez ele não seja Tão independente Quanto parece Acontece que achamos O endereço na coleira dele O mais provável É que seu dono Não esteja mais vivo E ir à terra de ninguém É sempre arriscado Devemos ir lá fora? Sim Porque na verdade Eu não sei o que vai acontecer É só por isso que eu estou arriscando É por isso que eu gosto Tanto desse jogo Ah Cadê o Xericobi Gente Beleza Até o dia 24 Dá para segurar Ouviram isso? Não É porque ninguém está falando Nenhuma palavra Nas últimas horas Nenhuma Não podemos só ficar olhando Temos que dar um jeito nisso A música realmente mudou Eu perdi todas as atualizações do jogo E eu já não sei mais O que acontece nas paradas Olha bem Que trouxemos o rádio Podemos ouvir música Eles ainda tocam lá fora Beleza Hora de não vou dar nada Para comer E para beber O Ted está disposto A arriscar a vida Em um minuto estava tudo bem Nosso Estávamos querendo nos matar Eles brigaram Provavelmente por causa Da fome e sede Cara Será que mudou muita coisa No jogo? O que é isso? Oxi O Xericobi voltou? O Xericobi Paramos de discutir Porque eu sei que se eu fizer isso aí Eu vou quebrar esse rádio E eu não sei quanto tempo leva Para eu consertar o rádio com o livro Beleza A gente precisa no dia 29 Alimentar da água Um jovem bateu Um jovem bateu a nossa porta Hoje pedindo ajuda Disse que nos tem observado Há algum tempo Acredita que somos boas pessoas Disse que gostaria De nos ter conhecido Em outras circunstâncias Mas que precisava Da nossa ajuda A missão é salvar Sua irmã gêmea Que desapareceu Enquanto tentava se infiltrar Num acampamento De bandidos Perto daqui Ele prometeu Que não vamos nos arrepender De ajudar O que deveria ir lá fora? O time, né? O time O time hoje Bom, deu certo Pelo jeito Já fez um barulho estranho Fiquei em choque O jovem tinha A ajuda de um grupo De outros sobreviventes Bem armados Mas amistosos Encontramos a menina Jogamos uma arma para ela E afugentamos os bandidos Que estavam guardando a saída Os irmãos ficaram felizes Em se reencontrar Mas também ficaram confusos Pois acabaram descobrindo Que o chefe dos bandidos Era na verdade O pai deles Beleza Ah Não estou a fim De mandar o time Não, velho O time pode O time pode muito bem Ir à terra de ninguém Um estrondo Um miado de surpresa E pedacinhos do teto caindo A receita para um bom começo de dia Parece que Charikov Encontrou um novo brinquedo Um pedaço de fio elétrico Que se soltou da parede Quem sabe para que serve Aquele cabo Mas as luzes continuam acesas Então não deve ser tão importante Será melhor tirar o fio Do nosso amigo peludo E investigar? Sim Eu não faço ideia Eu acho que atualizou o jogo Eu não lembro de nenhuma Das alterações Seguimos o fio Encontramos uma van Meio queimada Com dois homens surpresos dentro Cercados por um monte De luzes piscantes Parece usar tecnologia de ponta É que eles estavam fazendo Uma piquenique E até Jimmy sabe Que não dá para fazer piquenique A van não tem rodas O time está cansado Vamos escolher alguém Vai o time De mãos vazias Ah, eu tinha que marcar o mapa Esqueci desse detalhe Eu tinha que ter feito isso aqui Que influencia Mas tudo bem Achamos a munição Às três da manhã De passada Charikoff bateu com a cara Na parede Fazendo um tijolo cair Atrás dele havia uma caixa De charutos com munição Obrigado que deixou isso aí Segura até o dia 29 Os agentes que estavam nos espionando Agora estão na porta Querem se explicar Devemos ouvi-los Sim Vamos ver a explicação Dos caras da van Eles nos mostraram Identificações E disseram que estavam Em uma missão confidencial Escutando a hora para espionar Mas sim o gato Eles suspeitam Que ele seja um agente russo Estão expostos A nos deixar entrar Na base ultra secreta deles E ajudarmos em algumas missões Super secretas deles Eles garantiram que voltariam A entrar em contato Para dar mais detalhes O Ted está Com o pé na cova mesmo A gente vai ter que alimentar E dar Estamos isolados Num abrigo pequeno E nossos mantimentos Estão acabando Para poder sobreviver Temos que tomar medidas drásticas Sabemos que há um grupo De idosos Nas ruínas do asilo Eles devem ter Alguns mantimentos E na nossa opinião Precisamos mais deles O bem estar da nossa família É a coisa mais importante Errado Não vou roubar Nada de idosos Até porque Só tem o Ted aqui O Sharikov Está muito estranho Não somos bandidos Blá, blá, blá Beleza Acho que esse dia aqui Não teve nada, né? Barulho no rádio, hein? Beleza A manhã foi Ficar tranquila Para a Ted Ordinário Marche Mais um comunicado De rádio do exército Pediram que pegássemos Nossas lanternas Para sinalizar Nossa posição Boa, esse aqui é bom também Mano, eu estou fazendo Sem estudar, velho Estou jogando na raça Estou indo bem Está dando tudo muito certo Beleza A lanterna pifou Mas conseguimos O avião passou Até o dia 34 A gente consegue segurar Os mantimentos E o time já tem que voltar Para a próxima alimentação E ele voltou Com comida e água É isso? Mano, duas comidas E duas águas O time mandou muito bem Então a gente vai antecipar A alimentação deles Pro dia 33 Usando equipamento De alta tecnologia Que envolve copos de papel E vários metros de cabo Os agentes secretos Telefonaram Para nos dar A próxima missão Que com certeza Vai nos levar Ao bunker VIP em breve Eles querem que a gente Faça uma expedição Com sucesso E anote o que vimos No diário Quem deveria ir O time, na dúvida É sempre ele que vai Até porque o Ted Não vai aguentar Muita coisa não Preciso comer no dia 38 Não posso esquecer Prometeram voltar com notícias As times saíam Não sabemos O que será de nós Se ele não voltar Tudo está tremendo As latas estão pulando Por todo lugar Isso está acontecendo Algumas semanas atrás Quando tomamos aquele vinho Depois Não teríamos estranhado Mas agora outra bomba Ou um terremoto Seja como for Precisamos agarrar Alguma coisa Antes que tudo fique em pedaços O rádio poderia quebrar Se o rádio quebrar Eu conserto com o manual Salvar a lanterna O rádio vai quebrar Já saibam disso Mas tudo bem Porque eu tenho O negócio para arrumar E a máscara também Alguém bateu na porta Os irmãos mantiveram a palavra E nos visitaram com o pedido Como a tenda que viver Está ficando cada vez menor O grupo está tentando Construir um pequeno acampamento A gente precisava Do machado Mas eu não tenho machado O time voltou novamente O que é incrível Aquela missão de reconhecimento Foi arriscada Cheia de gangues Gatos mutantes Todos armados Mal conseguimos sair com vida Tinha cães e gatos mutantes O time precisa comer algo E o time foi ferido Aí é um problema Que a gente vai ter Para, né Não tenho cura Queridos, a coisa está ficando Cada vez mais tensa Tinha 37 Alguém na porta A gente vai alimentar eles Um pouquinho antes Por causa do ferimento Por causa do ferimento do time Você esperaria que o mundo apocalíptico Seria pacífico e silenciosos, né Mas a maioria das pessoas Não existe mais Mas eis que não aparece Alguém na porta Quando abrimos Vimos um homem de aparência estranha Vestindo um macacão azul E nos pediu por um chip d'água Um chip d'água Que raios é isso? A gente vai dar um pouquinho De água para ele Vamos ver se ele me dá Alguma coisa útil Ele me deu uma máscara Boa, só falta o rádio É, 37 mais 5 42 agora Um homem na nossa porta Quer ser nosso amigo Pelo menos é isso que ele diz Parece inofensivo Embora tenha adquirido Um bar extra de braços Graças a uma mutação estranha Garantiu que não era contagioso Mas perguntou se poderíamos Dar a ele alguns mantimentos Eu vou dar um pouquinho De sopa Eu estou ajudando as pessoas Porque são essas pessoas Que podem talvez Tirar a gente daqui Beleza É só sobreviver Que uma hora Essas coisas voltam Beleza Passou mais um dia comum Eiii Ted está doente Que merda hein Parece o que? Parece que Cherikov Saiu pra caçar Na terra de ninguém Ontem à noite Também encontramos Um rato morto Cherikov estava satisfeito Com o presente Ficou desapontado Quando jogamos o rato Pra longe Se bem que tocar Rodeores radioativos Não deve ser uma boité Então talvez devemos Ter deixado o bicho Onde encontramos Todo mundo Jamais esperávamos Ver um bando de gente Vestida de verde A nossa porta Dizendo que roubam Dos ricos Para dar aos pobres Mas foi exatamente O que aconteceu Devemos deixar Essas figuras entrar Pode ser divertido Vamos porque A gente não faz ideia Do que está acontecendo Eu já esqueci Completamente É o dia 42 A gente vai tentar Segurar Disseram que nós Éramos ricos E que devemos Compartilhar O que temos Fudeu Acabou o jogo Parece que Temos a confiança Dos jagentes Eles pediram Mais uma coisa Devemos fornecer Latas de sopa Ou garrafas De água Eles vão tratar De entrega Em troca Receberemos um tapinha No ombro E a promessa De um futuro Melhor Fudeu Levaram meu manual Dos escoteiros Me roubaram Eu acho que me roubaram Bom Os comentários de vocês São sempre muito importantes Nossa Quatro Brincamos de um jogo Chamado Enumere As coisas que mais odeio Por algum motivo O nome do nosso vizinho Era sempre mencionado O safado tinha um cofre Na sala O que será que tem dentro Talvez seja hora de descobrir Mas quem terá de roubar Vai ser o time Ninguém gostava do vizinho Mano Eu comecei bem no jogo Mas aí Ai ai Acabou a comida É isso? Não Tem um pouquinho aqui ainda Uma lata Conseguimos um jogo De damas Ninguém vai comer nada Até o dia 47 Lascou, mano Ai meu Deus O time morreu Ah, ele foi embora Tá Oferece uma garrafa Em troca do tabuleiro Uma garrafa Em troca do rádio Em troca do tabuleiro Pode ser Olha Oferece quatro Em troca do rádio Duas em troca do kit E uma em troca da munição Vai ser ao redor É o troca do Ah, não adianta Porque ele tá com fome e sede, né? Ih, ficou doido Teddy ficou doidão, mano O melhor amigo dele é um gato E a meia, né? Até o dia 47 Nada vai acontecer Não posso mandar expedição Ahn Não dá pra abrir a porta Porque eu não tenho machado Eu acho que eu me enrosquei No jogo Numa teia sem saída Eu vou beber uma aguinha E amanhã eu bebo água e como Acordamos com o barulho de batida Nossa porta Alguém estava batendo Como se fosse o fim do mundo Pensando bem se talvez seja verdade Abrimos a porta ou não Sim, vamos abrir a porta Que eu não tenho nada melhor pra fazer Homens de preto Eu estou a salvo Fomos levados da nossa casa Calado da noite Transportados para que os agentes Chamaram de bunker É incrível Bunker presidencial É incrível Tudo bem que as paredes São todas mesmo tom de cinza Mas agora temos quase Dois metros quadrados a mais Pra andar enquanto morremos de tédio O balde extra E o estoque de jornais Também não são de jogar fora No geral É certamente um avanço A vida aqui sem dúvida Vai compensar o trabalho que tivemos Finalmente podemos sentar Relaxar e deixar outra pessoa Esvaziar o balde Para variar Resistimos 47 dias E fui salvo Eu e o gatinho Sim Mano É sério Na minha primeira jogatina Olha que cena linda Mano que cena linda Velho Na minha primeira jogatina De volta A 60 segundos Dos 60 segundos Que vocês tanto pediram Finalizamos Mais um final Porque a gente já foi salvo Pelos militares Na outra série Clica aí no link No topo da descrição Para você ver a playlist E agora vamos salvo pelos agentes secretos Salvou a gente E o gatinho Então acho que teve atualização Deve ter conteúdo novo Manda aí nos comentários Se vocês querem mais Não esquece seu like E seu comentário Que também são muito importantes É isso aí Zeramos E é isso mano Porra não creio Medo de farpas E por último Paraíso VIP Pois é queridos Olha aí Eu estou surpreso Imagino que vocês também Se você gostou Vocês resistiram Talvez Mas tá bom Sete expedições bem sucedidas Foi lindo Gostou? Que mais sucesso? Dedo no like Muito obrigado a quem assistiu Tamo junto Eu estou feliz Pra caralho É nóis E tchau